Sonho Animal, oferecimento, polo, engenharia elétrica e fotovoltaica, gerando economia. TECOL, construindo o seu sonho. E supermercados Rondon, qualidade e preço bom. Essa equipe da TECOL é pau para toda obra. Olha o pessoal trabalhando na casa da cabeleireira Sandra, moradora do bairro Ilda Mandarino de Araçatuba. Ela é a sexta contemplada desta segunda temporada do Sonho Animal. O cômodo que ela pediu para ser reformado é esta sala. E o local já está bem diferente do que aquele que mostramos há duas semanas atrás. E, além de reformar a sala para que a Sandra amplie o salão, a TECOL também está dando um talento na parte externa da casa. A verdade é que a Sandra merece, por ser uma batalhadora. É um reconhecimento da construtora à luta diária da cabeleireira por uma vida digna. O engenheiro Antônio Valdir de Lima conta o que já foi feito e o que ainda falta fazer na casa. Estamos aqui na casa da dona Sandra, no Ilda Mandarino. Estamos melhorando, reformando, acabando o salão de beleza dela. Já foi executado o contrapiso, já foram revestidas as paredes internas. Agora estamos revestindo a parede externa. Vamos, após terminar aqui por lá de fora, vamos colocar a cerâmica, o forro, a pintura. Colocar várias tomadas que são necessárias para o salão dela. Foi necessário também, nessa reforma do salão dela, fechamento de duas portas e abertura de uma nova porta, para que dê continuidade ao ambiente só e uma entrada só para o salão dela. E vamos pintar e acho que com isso vamos finalizar a casa dela. Está bem adiantada a reforma. Eu acho que vai ficar um ambiente bom para o trabalho dela. Sonho Animal Oferecimento Polo Engenharia Elétrica e Fotovoltaica, gerando economia TECOL, construindo seu sonho E supermercados Rondon Qualidade e preço bom PBR PBR Legenda Adriana Zanotto